Eu e tu na treta, na treta, cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete, acima de tudo e baixo de mim Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Raco, raco, raco Brasil Tato, 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 t Ele é muito taco Me faz boazinho, tá ele? Taco, taco Taco, taco Taco, taco Taco, taco Taco, taco